Fala agora esse setor do mapa, enquanto lá do outro lado tem o flit que ficou, Napa, pra um corte de rotação. A questão toda é que o drop tá sozinho contra três jogadores, quatro jogadores, aliás. E essa molotov aí é pra acabar com a vida do brasileiro. Mesmo assim, ele levou dois, Napa! Tipo, um fio, um drop! Três! Três! Que é outra! Três pedradas, derrubando ali três jogadores.